Olá! Nesse vídeo a gente vai trabalhar com a exposição, com ajuste de exposição na minha imagem. Esse é o segundo vídeo da série de vídeos de edição básica de fotos no Photoshop. A exposição ela vai ser mais ou menos uma ideia do brilho ali, do quanto que essa minha imagem vai estar clara ou vai estar escura. É algo que vem lá da fotografia. Quando você vai fazer a foto, você ajusta essa exposição da imagem. E às vezes a foto fica meio clara demais, meio escura demais e você pode querer tentar corrigir aqui no Photoshop. Funciona melhor você trabalhar a correção quando você faz a fotografia num formato específico chamado RAW, que você usa como se fosse um plugin do Photoshop chamado Camera RAW. Não vou falar dele aqui nesse vídeo. Aqui eu vou mostrar o ajuste de exposição a partir de algumas outras ferramentas, trabalhando com um modo de imagem mais comum, um JPEG no caso, qualquer outro tipo de imagem, mas sem essa ideia do Camera RAW, que é assunto para um outro vídeo. Como é que a gente vai fazer o ajuste da exposição? Tem várias maneiras, tá? O Photoshop ele é um programa bastante versátil, sempre vai te dar vários modos para você fazer a mesma coisa. Aí você aprende que depois você escolhe o caminho que você preferir. Mas a gente vai ver, basicamente, trabalha com modos de mesclagem de luminosidade. A gente já falou de modos de mesclagem, tá lá no outro vídeo. Então a gente vai trabalhar bastante essa questão agora e a criação de camadas específicas para fazer esses ajustes de exposição. Então tem uma camada de brilho ao contraste, tem camada de níveis, camadas de curvas de exposição e ainda uma ferramenta chamada superexposição. Bom, vamos trabalhar a partir dessa imagem aqui, essa imagem original. Não para aqui de botas, né? Tá bastante escura a imagem, perceba alguns detalhes, mas tem muita coisa que tá despercebida. O primeiro modo aqui de ajustar essa exposição é através de uma camada de brilho ou de contraste. Eu já fiz aqui nesse exemplo. E como é que eu fiz essa camadinha? Aqui embaixo tem esse círculo quebrado ao meio e não sei se você tá enxergando ou se a minha câmera está na frente. O meu vídeo talvez esteja na frente. Eu vou jogar aqui para cima para você enxergar melhor. Esse modo, esse simbolozinho aqui, esse ícone, ele é um círculo com pintado de um lado, o vazio do outro. Geralmente ele fica junto aqui nesse modo de camadas, né? Você consegue enxergar nele aqui embaixo. E aqui você tem várias opções, então. Uma delas é essa de brilho e contraste, tá? Eu já fiz, eu já vi no brilho e contraste, já criei uma camada, vou abrir de novo pra você ver. Quando você entra nessa ferramenta, você tem duas possibilidades. Então, ajustar o brilho diretamente, que é meio que essa claridade geral da fotografia, né? Percebe que quando você ajusta demais, ele fica estranho, ele fica aqui com, enfim, umas manchas, umas coisas, uns clarões que não deveriam estar aparecendo. E você também tem a possibilidade de trabalhar com os contrastes, então aumentar ou reduzir o contraste. Lembrando que qualquer exagero pra um lado ou pro outro é um pouco esquisito. Então, você vai encontrar o equilíbrio. Se você quiser, existe uma opção também que faz isso de forma automática. Você pode clicar ali em automático e aí o programa já faz da maneira como ele entende ser a mais adequada. Essa aqui, então, foi a camada de ajustes, né? A partir do brilho ou do contraste da minha imagem. Temos uma outra possibilidade, que é através da camada de níveis. Camada de níveis, eu vou chegar nela pelo mesmo módulo. Então, eu clico ali nos ajustes e venho aqui em níveis. Níveis, ele usa essa linguagem aqui. O que é isso? De novo, vindo lá da fotografia. Se você já fotografa, você talvez já tenha visto essa imagem, talvez já tenha reparado. Isso aqui é um histograma. Um histograma é um tipo de um gráfico que ele vai mostrar quanto da minha imagem possui informações mais escuras ou informações mais claras. Então, regiões mais escuras da imagem, regiões mais claras. Quanto maior for a concentração aqui desses pontos, dessas linhas, dessas barras, né? No canto mais esquerdo, eu estou dizendo que a minha foto é uma foto que está mais escura. Está tudo concentrado num lado mais escuro. É para perceber isso. Tem um volume muito grande aqui. Não tem muita coisa de tão intermediário. E tem uma concentração um pouquinho... Aparece ali um pouquinho mais claro. Deve ser esse brilho aqui. Ou esses outros brilhos somados, né? E a ideia é que quando a gente tem um histograma, a gente pode ajustar essas barras aqui para o início, digamos assim, das informações da minha imagem. Então, o escuro começa mais ou menos aqui. Eu posso trazer essa barrinha do escuro, do preto, mais para cá. Claro, se eu quiser mais aqui, eu posso trazer para cá. Ou se eu quiser ignorar aquele ponto, trazer mais para cá, eu posso trazer mais para cá. Estou mais intermediário, vai estar onde? Então, a ideia é que você pode brincar com essas barrinhas, entender o que funciona melhor. E ainda trabalhar aqui com essa outra opção, aqui embaixo, tá? Ele vai dizer, por exemplo, que aqui é preto na minha imagem. No momento, ele é preto mesmo. E se eu quiser, eu posso dizer que preto não é preto. Ele é um cinza, assim, meio quase preto, mas não é preto. Até porque quando a gente pega na natureza, né? Difícilmente você vai ter algo totalmente preto ou algo totalmente branco. Ele vai ser um quase branco, um quase preto. Então, você pode ajustar esses níveis e pegar uma naturalidade um pouco maior. Eu já tinha feito um ajuste aqui de, no caso, de níveis. Eu vou deletar isso que eu falei de fazer, só para mostrar para você. Bom, vamos lá. O próximo ajuste que a gente vai ver é uma camada de curvas. O que são essas curvas? Outra forma da gente ajustar a exposição é que eu tenho aqui um gráfico semelhante à minha disposição, né? Mas ao invés de eu arrastar aqui por essas barrinhas de baixo apenas, eu tenho essa curva que vai me dizer, vai me dar mais ou menos ali como é que eu controlo cada região da minha imagem. Regiões mais escuras, regiões mais intermediárias, regiões mais claras. E tem pontos que eu posso clicar ou posso criar pontos e ajustar as partes específicas. Então, aqui na parte mais escura, eu quero que o mais escuro, na verdade, fique mais claro. Veja que eu tenho o escuro aqui concentrado nessa origem aqui. E o tanto que eu me afasto para um lado ou para cima, eu vou indo para o mais claro. Então, se eu puxar para cima, eu estou puxando, no caso, a região mais escura para o mais claro. Ou posso pegar aqui que eu estou na região mais clara e posso puxar a região mais clara para o escuro. Então, tem umas aberrações que a gente cria, né? Quando mexe muito nesse gráfico, a ideia é que não tente fazer algo muito esquisito, senão vai ficar estranho para a sua foto, né? No caso de fotografia de produto, não vai funcionar muito bem. Bom, esse então foi o ajuste através das camadas de curvas. Vamos para a próxima. O próximo ajuste é uma camada de exposição. Exposição, eu acho ela bem interessante. Eu acho que é uma das formas de ajustar a exposição que o próprio nome, né? Eu já chamo como exposição, vai ser uma das formas que vai melhor ajustar a exposição da imagem. Nesse modo de exposição, muito provavelmente, você vai trabalhar mais com essa correção de gama aqui, que ela vai fazer um ajuste mais global na imagem e costuma trazer resultados melhores do que outras opções que tem aqui. A exposição vai ser algo um pouco mais... Ficou um pouco mais forçado ali. Acabou fazendo muito ruído para a imagem, deixou tudo um pouco estranho, né? Perdeu o contraste, não ficou tão legal. No deslocamento isso vai acontecer também. A imagem é bem mais intensa, inclusive. Você dificilmente vai mexer muito nesses ajustes. Você vai ficar mais com a correção de gama. Ela costuma funcionar melhor. Bom, vamos lá. Próximo modo da gente fazer... E o último modo que eu quero que você veja é esse modo de níveis junto com a ferramenta de superexposição. O que eu fiz aqui foi que eu peguei... Inicialmente eu fiz uma camada de níveis, assim como essa camada de baixo que a gente já viu, né? O que acontece? Quando você cria um ajuste, seja de níveis, seja qualquer ajuste, Ele vai aparecer sempre um íconezinho do ajuste, vai aparecer um ícone de corrente, que ele está dizendo que aquilo está vinculado a alguma outra informação. No caso, essa outra informação aqui vai ser um retângulo branco. Ou seja, esse retângulo branco indica que esse ajuste aqui que foi feito, ele foi feito e está valendo para toda a imagem. Tudo que está em branco ali está aparecendo. Agora, nesse outro ajuste aqui que eu fiz, esse outro ajuste não está sendo aplicado a tudo como antes, né? Tem essa parte preta que eu pintei propositalmente, para que não aparecesse, para que o ajuste não passasse para cá. Olha só, eu posso usar um pincelzinho para literalmente pintar, e aí estou dizendo que aqui eu não quero que seja feito o ajuste. Percebe ali que mudou, né? Eu consigo ver na minha máscara ali que tem o preto, que passou o preto, que não tem mais o formato da bota direitinho. Eu posso fazer o contrário, eu posso apagar, vou apagar também o pincel da borracha, eu posso apagar esse ajuste ali do fundo, ó. E aí a minha camada aqui, a máscara, ela está mostrando que tem uma região aqui que pode passar ali, no caso perfeito, né? O efeito dos níveis que pode passar ali que, enfim, eu quero que ele seja aplicado naquela região. Eu posso usar, então, esse modo, né? De trabalhar com pincel e com borracha, e posso também, que foi o que eu usei, trabalhar com essa ferramenta, o símbolo é uma mão, ferramenta de superexposição. Então, a ideia da ferramenta é que quando você trabalha ali numa, no caso, numa imagem ali que está muito clara, você consegue trabalhar com a superexposição para escurecer partes específicas dessa imagem. Então, você pode trabalhar com um pincel para você fazer esse efeito, ou você pode trabalhar também com uma ferramenta de superexposição. Então, a ferramenta de superexposição, o atalhozinho para ela é o O, e ela vai clarear ou escurecer partes específicas da minha imagem. No caso aqui, eu posso escolher que região que ele quer atuar. Eu quero que atue nas sombras, no tom médio, no real, no real, essa é a parte mais clara. Se eu quiser aqui o tom médio, vou botar o tom médio, e vamos botar o pincelzinho desse aqui. Então, para a gente notar o que ele vai fazer. Não dá para perceber muita diferença, né? Vou pegar, ó, eu dei o Ctrl Z e deu para notar. Mas, passando assim, uma vez, duas vezes, a gente não nota tanto. Não fica tão característico algumas questões como em outras imagens. Mas é isso. Acho que deu para ter uma ideia do que eu queria mostrar. Eu queria mostrar que existem várias possibilidades de você ajustar a exposição. Você vai encontrar aquela que prefere. Confesso que eu gostei mais do resultado para conseguir um ajuste de exposição, que é esse que está aqui. Mas você pode experimentar todos os modos até para você aprender realmente como fazer esse tipo de ajuste. Um abraço. E a gente continua no próximo vídeo sobre edição de imagens.